Gente, eu vou começar o vlog cedo, vou mostrar pra vocês o café da manhã de 4th of July. Esse aqui é o das meninas já tá pronto, morango, nutella, chantilly, blueberry, esse aqui eu vou fazer com uma mão só, quero saber como que eu faço isso, esse aqui é o potão de nutella, as meninas estão vendo o vídeo. E eu tô fazendo, esse aqui é dos meninos, eu coloco aqui, aqui, faço um sanduichinho, aí eu venho aqui, eu ponho só um pouco porque os meninos não curtem. Mãe, eu não pego esse, eu quero fazer esse aqui. Ah, tem mais um, né, amor? Mãe, o meu é que tem açúcar azul. Todos vão ter, meu amor. É só açúcar azul? Todos vão ter açúcar azul. Abaixa o volume do tablet. É, precisa de mais um, né, amor? Mais um, por causa do menino, mais um... Mais um pratinho. Mais um pratinho desse. Ih! Nossa, que griteiro. Gente, não ligue. Ai, grite pequeno, né? Já abaixamos, peraí. Já vamos abaixar, já vamos abaixar. Nossa, olha o volume. Mas é porque tava no... Tava naquele troço do... No fone de ouvido. Ele é baixo. É, ele é super baixo. Tá, tá aí. Esse é o café da manhã de fora de lá. Panqueca, Nutella, um pouquinho de... Ai, eu tava esquecendo do açúcar vermelho. Ui! Peraí. Não tô chegando direito. Tem que tomar cuidado com esses buracos que são enormes. Mas não é também a quantidade de açúcar que vai fazer ser mais fit, né, o negócio. Então tá aqui, Nutella, panqueca, chantilly, morango, blueberry e os açúcares. Tá bom, gente? Então esse é das meninas. Esse é dos meninos. Eu vou fazer o meu e do pai. E é isso. Esse é o café da manhã, 4 de juli. Daqui a pouco eu ligo de volta pra mostrar pra vocês o restante. 4 de juli. Yeah! Ah, é básico. Esse é o café. É. Que o básico. Ah, é bonitinho. Coloridinho. Olha lá. A gente tá tomando um copo cheio. Né? Não, mas tá bacana. Olha lá. Esse é das 3 crianças que o Thomas também gosta. Esse é do amigo do Nikos. Do Nikos. No meu café. Não, não. Cadê que você tem um paladar infantil? Oi, gente. Tudo bom? Já tô com o meu chapéuzinho. Esse chapéuzinho eu tenho desde... Desde o ano passado. Ano passado a gente comemorou aqui também. E eu tenho desde o ano passado. Tá. O que é, meu amor? O pai vai fazer churrasco lá embaixo. Vai ter churrasco. Eu quero explicar pra vocês como é que eu tô fazendo aqui. Geralmente depois do churrasco a gente sobe e é quando a gente come as sobremesas daqui. Todas essas decorações eu... Deixa aí. Não, não, filha. É açúcar. Deixa aí. Todas essas decorações eu peguei da... Eu comprei na Dollar Tree. Dollar Tree. Tá, Alice. Vai lá pra mãe. A mãe já vai descer as coisas. Lá no churrasco, lá embaixo, eu vou ligar também. Eu vou... Não sei. Se der pra eu ligar a câmera, eu ligo pra vocês verem como é que tá lá. Se não, eu tiro foto e coloco aqui. Mas basicamente eu comprei esse aqui pra fazer... A gente vai fazer hot dog lá embaixo. A gente fez uma maionese. Daquelas maionese de batata, sabe? Salada de batata. Esse aqui é o guardanapo. E daí vai ter linguiçinha também. E esse aqui é o prato de papel. Tá. Esse aqui tudo vai lá pra baixo porque a gente vai comer churrasco lá, né? E deixa eu explicar. Como eu disse, tudo foi da Dollar Tree. Dollar Tree. Ó. Tá vendo? Esse aqui é tipo um plástico. Foi da Dollar Tree. Esse aqui é tipo uma... Tipo bandeirinha, né? Também da Dollar Tree. É agora a mesa. Esse aqui foi da Dollar Tree. As bandeirinhas. Essa caixa é o que fiz. Eu embalei com papel azul. E daí colei umas... Umas estrelinhas. Esse aqui é um docinho. Típico. Ele tem granulado azul e vermelho. Aqui eu fiz uma gelatina. Daquelas gelatina com creme, sabe? Azul e vermelho. E daí o creme branco. Alice, a mãe já vai lá pra baixo. Você vai junto. Mãe, você colocou... Coloquei esse docinho, é. Aqui eu vou fazer um... Gente, aqui... Olha só que bacana. Eu vou fazer uma bebida pras crianças. Depois eu vou tirar foto e vou pôr no final do vídeo. Esse aqui é uma gelatininha que eles têm aqui. E esse aqui é o canudinho. Olha que bacana o canudinho. Ele é... Brilhoso. Tem esse e tem o de... Tá vendo? Esse de estrelinha. É... Eu preparei aqui porque eu quero fazer uma mistura, uma bebida com uma mistura, assim, tipo de Sprite. Aí eu fiz gelinho azul. O gelinho azul eu fiz com Gatorade azul. Então eu fiz um monte de gelinho azul. A Sprite, que é branca. E daí eu vou pôr no copo essa cauda de morango. Então vai ficar a cauda de morango vermelha, né? Praticamente. É... O gelinho azul e a Sprite branca. Então vai ficar bem legal. Esse aqui eu também comprei na Boulotry. Essa... Tá vendo? É um centro de mesa. Brilhoso. Esse aqui eu já tinha, né? De um dos aniversários. Garfinho. Essa bandeirinha também da Dollar Tree. A caixa eu que fiz. Esse aqui é um dos bolinhos. Esse bolinho é muito bacana. Eu não abri. Mas esse bolinho ali por dentro é branco, vermelho e azul. Eu vou tirar foto e vou pôr... Oi, princesa. Vou tirar foto e pôr no final do vídeo. Gente, minha bagunça lá. Um é lixo reciclável e o outro é as coisas que eu tô montando a... A... A Fora do July. É... Tô vendo a bagunça que as crianças estão fazendo. Ó. É... Vou pôr... Vou postar também. A gente acho que vai soltar alguns fogos. Eu vou tirar bastante foto. Vou postar pra vocês. Esse aqui é um bolo no pote que eu fiz. Bolo na travessa, né? Não é no pote. Bolo na travessa. É de morango com leitininho. Aí eu pus com chantilly, morango aqui, chantilly e blueberry. Deixa eu fazer a bandeirinha. E é isso, gente. E... De resto, eu... Ó, Alice. Eu posto mais vídeo no final. Mais foto no final do vídeo. E lá embaixo eu vou começar a descer as coisas. Ó, como eu tô meio suave. E eu vou começar a descer as coisas, que é pra gente comer, né? Pra gente jantar. E daqui a pouco tá escurecendo. Aí eu posto mais coisas, tá? Beijo. E aí 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 Joga carta, Yugi almost win She didn't eat nothing Não cara, ele tem que vencer Almost like you Eu tinha uma certa armadilha cara Que sabe, ele faz a pessoa chorar cara Hey look Blanca, mãe Mãe Vamos fazer fogo De ativismo Eu não to zoando É infinito Pai 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 Conseguiram ganhar de você um dia Pai Ele só jogava carta e deu Gigi Cartas assim existem Mais 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 Que É Alay Sempre conversa pequeno Eu sou bem bom conversa pequeno Eu sou bem bom conversa pequeno Perfeito! Perfeito! Ficou muito, cara! Que? 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 Estou com medo de perder asera. Ainda tem de inspirir. Estou com medo de perder! sim! isso vai fazer bastante eu ouvi aquele foguete vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá